A CIDADE NO BRASIL Quem que não tá anotando? Tu não tá anotando uma coisa? Um monte de mulher bonita passando na frente da gente, não olha nem pra nossa cara. Não, passando na frente do bueiro. Que bueiro, rapaz? Tu não tá anotando? Elas vêm de lá pra cá, para em frente, esse bueiro que tá aí, olha se vem carro, olha se vem carro, não sei o que é que elas estão olhando, se vem ou não. Aí, bicho, tu já pensou assim? Nós saímos de casa a fim de zonear, não foi mesmo? É claro, claro. Se de repente a gente entra dentro desse bueiro, olha de baixo pra arriba. Ai, não fala, não fala. Você entendiu o que tu quer dizer? Que visão maravilhosa nós vamos ter na CIDADE. Nossa senhora, até que enfim essa cabecinha de água de coco serviu pra alguma coisa. Vamos lá. Vamos embora. Vamos tirar o bueiro. Vai fora, vai fora. Arranca o bueiro. Aí não, rapaz. Aqui faz isso. Cuidado, cuidado que os homens da CIDADE podem montar a gente. Cuidado que isso aí são toneladas, amigo. Toneladas. Cuidado pra não cair no pé que vai machucar o negócio. Eu vou fazer o remelo. Eu tenho a força! Ô, rapaz, isso pesa, rapaz. Comenta, comenta. Peraí. Calma, rapaz. Peraí. Entra logo que tem que ir. Tá entrando, né? Entra logo que... Ih, tem barata aqui. Ai, meu Deus. Ela tem que ir barata. As baratas até com o meu TITI, rapaz. Esse que os guardas da Globo vai pegar. Pega! Pega ali, pega esse caroto. Caroto. Pega, pô, 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 pô. Chave nisso, tá? Pega aí. Alacador da linha dele.